E aí Será que eu sento no chão? Eu sento onde eu quiser Mais um pouquinho dava Atenção 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 Vamos jogar ele no abismo Eu estou tentando Calma aí, calma aí, deixa eu carregar o jump Ah tá aí, aí vai E aí você dá um Eu vou botar o jump na frente dele Você dá um zoom nele Atenção É 92% Só se ele for muito rabudo e voltar Ele sempre é rabudo pra voltar É incrível Ah já tem o jump, vem 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 Nossa, mas é onde você enfiou ele aqui Joga o jump aí que ele vai Não vai mano Não vai um jump nele né porra Tem que tirar ele daqui Aí Pera aí, eu vou jogar o jump aqui e você dá o soco nele Aí vai Quer ver que ele vai cair no bagulho? Vá Ai caralho Faltar filha da puta, você é tão cagado assim né Faltar filha da puta, você é tão cagado assim né